Bom dia a todos e todas, nós vamos dar início à 25ª sessão da Terceira Câmara Criminal, de imediato agradecendo a participação do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Nós vamos priorizar, vai ser o primeiro processo a ser julgado, até para liberar a Vossa Excelência. Eu pergunto aos magistrados, desembargadora Sonho Amaral, desembargador Sebastião Mufim, que está nos ouvindo, se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior. É a minha parte aprovada, presidente. A parte do presidente. Então, poderemos considerar aprovado. Nós daremos início ao julgamento, ao primeiro processo de pauta, que é o habeas corpus número 081, 081-4010, dígito 60, de minha relatoria, em que figura como paciente o senhor Raimundo Dário Furtado. Neste processo, foi adiado de segunda-feira passada para esta, em razão do impedimento do desembargador Sebastião Bonfim. Na oportunidade, realizamos o sorteio previsto no regimento interno, e, mais uma vez, foi escolhido, foi sorteado o desembargador José Joaquim, fazendo juiz ao fato de que se trata realmente dos maiores criminalistas aqui do nosso tribunal. Então, passo ao relatório. Cuida-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrada em favor de Raimundo Dário Furtado, apontado como autoridade coatora, humildíssimo juiz de direito da terceira vara do Tribunal do Júri, da comarca de São Luís Maranhão. Alegou o impetrante que, em 30 de 5 de 2023, o paciente fora subprometido ao Tribunal do Júri Popular e condenado a pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, tendo autoridade coatora na sentença decretada a sua prisão preventiva. Aduzir o que o mencionado deciso carece de fundamentação idônea, especialmente porque, além de ter se amparado em fato não contemporâneo, o custodiado permaneceu solto durante todo o processo, inexistindo demonstração de perigo gerado por seu estado de liberdade. asseverou que Raimundo Dário Furtado, de fato, esteve foragido por um período de tempo, tendo sido preso preventivamente e solto logo em seguida, oportunidade em que o magistrado singular entendeu que sua liberdade não colocava em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Afirmou que, desde então, o custodiado continua no mesmo endereço declinado nos autos, tem cumprido a medida cautelar imposta, não cometeu outro delito e compareceu à sessão do júri espontaneamente, a despeito, segundo alega, de não ter sido regularmente intimado para tal ato, de modo que a decretação da sua prisão preventiva, amparada em suposto risco à aplicação da lei penal, nesse momento processual, se mostra contraditória. Acrescentou que, quando da prolação da sentença de pronúncia, o denunciado teve novamente sua prisão preventiva decretada, a qual foi revogada por esta Corte de Justiça durante o julgamento de recurso em sentido estrito, manejado pela defesa, por entender pela ausência de requisitos do ergastro do cautelar. Nesta esteira, requereu liminarmente a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva do custodiado, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, com a posterior confirmação do julgamento meritório. A inicial foi instruída com os documentos necessários, a liminar foi indeferida, instada a se manifestar, a autoridade ou atora forneceu informações. Encaminhados autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer, a doutora Maria Luíza Ribeiro Martins opinou pelo conhecimento e denegação do Wrights. Eu concedo, então, a palavra ao doutor Santos Sobrinho pelo prazo máximo de 10 minutos. Com a palavra, doutor, peço apenas que consiga o seu nome por completo e a sua OAB para fins de registro. Bom dia a todos. José dos Santos Ferreira Sobrinho, OAB 885. Todos me ouvem bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Excelência, passe o tempo exíguo, eu vou cumprimentar a todos na pessoa do presidente, o embarrador Gervás de Santos. Pois bem, aqui, como foi narrado, trata-se de um HC em que o réu foi condenado a uma pena de 18 anos. Mas aqui não se trata da pena instruída. O fato aqui é que logo após o julgamento, ao prolatar a sentença, o juiz decretou a prisão do hora paciente. E a defesa entende que o fez de forma equivocada, por dois pontos. O primeiro é pela falta de requisitos. E o segundo fato é pela aplicação da lei penal mais benéfica. Explico. Pois bem, antes de adentrar nesses dois pontos, quero lembrar os senhores desembargadores, é assim, esse crime foi cometido em 2006, certo? 2006. O hora paciente permaneceu foregido até 2019. Por quê? Porque, conforme o desembargador Gervás, já deu processo, ele no outro HC, ele permaneceu foregido porque ele ia se apresentar e obteve a informação que a família queria matá-lo. Então, ele se absteve do título da culpa. Mas, em 2019, ele foi capturado, foi preso em Grajaú, onde ele reside atualmente, e foi posto em liberdade pelo próprio juiz que decretou a prisão, agora, depois da sentença. E, na época, o juiz aplicou a fundamentação para colocar a liberdade narrando nesse espaço. Compulsamos alto, entendo que as circunstâncias atuais não recomendam a custódia cautelada do acusado, pois não há demonstração de que a ordem pública, a ordem econômica, conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal não esteja ameaçada com sua liberdade. Colocou o acusado, o ora-paciente, em liberdade. Transcorrido o processo de instrução, sobreveio a pronúncia. E, na pronúncia, novamente, o magistrado decretou a prisão do ora-paciente. E o desembargador Gervás, o relator do Recursos Instituto Estrito, colocou liberdade justamente por não preencher os requisitos, que eu mesmo tinha residência fixa, estava cumprindo as medidas cautelares, se apresentando todo mês na comarca de Craio Jaú, e não ameaçava, a sua liberdade não ameaçava o processo. Foi posto liberdade. E, desde então, ele solto o Estado. E peço só desculpa aqui ao desembargador Gervás e aos outros desembargadores, ao procurador de justiça, que foi equivocado quando eu coloquei que ele se apresentou espontaneamente no Tribunal do Júri. Ele não foi intimado por uma outra situação que foi discutida no habeas corpus anterior a este. Nesse caso, ele foi intimado, sim, através de batizado. Feita essa correção, pois bem, ele foi para o júri, se apresentou no júri e após o júri foi condenado a 28 anos. E o nobre magistrado decretou sua prisão. E a contestação da defesa justamente pela falta de desequilíbrio. Por quê? Ele respondeu o processo todo. Não há notícia de ele ter ameaçado ou ter pelo menos contato com testemunhas, com testemunhas do processo. Tem residência fixa, vem cumprindo religiosamente as medidas cautelares impostas. Nunca se esquivou, tanto é que foi intimado para o ato que compareceu. Veja só, ele veio de Grajaú para cá para São Luís. Se apresentou tranquilamente e foi condenado e o juiz, inexplicávelmente, assim a defesa entende, decretou sua prisão. E os 12 pontos, só a falta dos requisitos, e o outro, só a aplicação da lei penal mais benéfica. Ou seja, este homicídio foi cometido em 2006. Ou seja, em 2006, vigorava o artigo 292, que diz, em seguida, o juiz lavará a sentença com observância das seguintes. Aí tem, no caso de condenação, atenderá o discurso do artigo 387. No caso de absolvição, mandará o réu, se estiver preso, colocá-lo em liberdade. E não consta, certo? Isso em 2006. Em 2020, houve uma pequena alteração, certo? Em 2008, houve uma pequena alteração, foi o acréscimo da letra E, onde diz, mandará o acusado recolher-se ou recomendará a prisão em que se encontra, se presente os requisitos da preventiva. e em 2020, 2019, houve uma outra alteração nesta letra E, que passa a vigorar com a seguinte redação, mandará o acusado recolher-se ou recomendará a prisão em que se encontrar, se presente os requisitos da preventiva, ou no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Veja que, neste caso, não se aplica essa letra E por causa da retroatividade da lei penal mais benefício, ou seja, ele tem que ser processado e julgado e punido com a lei lá de 2006 e não da atual, da atual redação, está certo? Então, senhores, vejam que aqui não se encontra presente os requisitos, não existe o perigo de sua liberdade. Olha, veja só, em 2006, até hoje, o réu não cometeu sequer uma infração de trânsito, sequer uma infração de trânsito, quanto mais autocrime. O réu tem residência fixa, tem família constituída, bem cumprindo religiosamente as medidas cautelares impostas, então, não tem porquê o motivo dessa aplicação automática de cumprimento de pena, até porque o STF julgou por maioria a não aplicação do cumprimento de pena imediato após o julgamento do júri, até porque se o fizesse, estaria ainda de encontro à Constituição, porque a Constituição é clara, tem o princípio da inocência, a não ser que mude a Constituição, para que seja aplicada uma pena. E veja, a defesa veja que, inclusive, esse acréscimo dessa letra R, a defesa entende que seja até inconstitucional, pelo fato do princípio da inocência, porque existe uma apelação imposta, existe uma apelação, então, tem que se aplicar o princípio da inocência, não se sabe se essa apelação vai ser provida ou improvida pelo novo julgamento. Então, senhor, a argumentação da defesa é esta, esses dois pontos, a falta de requisito e a aplicação da lei penal mais benéfica, ou seja, a recrutividade da lei penal. É o requerimento da defesa excelente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Santos Sobrinho. Como se manifesta a doutora Procuradoria de Justiça? Mantenha o parecer? Bom dia, senhor presidente, senhores embarcadores, presidente da sessão, advogado doutor Sobrinho. Essa sessão, doutor Gervais, já foi suspensa da vez anterior e os pareceres da doutora Maria Luísa, que eu corroboro integralmente, menciona só um tópico, é que o cidadão e o paciente já foram condenados, dos oito anos, uma sessão realizada agora em maio, praticamente há dois meses atrás, e também que ele ficou foragido durante dez anos. E, à época, não era o crime ainda de feminicídio, mas a vítima é só esse companheira o qual ele assassinou com quatro facadas e o tribunal de juros de Grajaú condenou a dezoito anos. Portanto, mantenho integralmente o parecer da doutora Maria Luísa. Obrigado. Obrigado, doutor Lobato. Passa o voto. Eu peço aos meus pares uma certa atenção nesse voto, em que, efetivamente, eu fiz um... procurei examinar a questão sobre todos os aspectos. o voto tem o seguinte... Eu vou ler o voto. Prefiro, nesse caso, ler o voto. Consoante relatado, o impetrante argumenta em síntese a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, especialmente porque, além de ter se amparado em fato não contemporâneo, o custodiado permaneceu solto durante todo o processo, inexistindo demonstração de perigo gerado por seu estado de liberdade. No caso em apreço, dependente dos autos originários, que o ergastulado fora denunciado pela prática em tese do crime esculpido no artigo 121, parágrafo segundo, inciso dois, do Código Penal contra a vítima Jaqueline Eduard Silva, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2006. Realizado o julgamento pelo Tribunal do Júlio Popular de São Luís no dia 30 de maio de 2023 e reconhecidas a materialidade e a autoria deletivas pelos jurados, sobreveio sentença condenatória. de 18 anos e nove meses de recusão, decretou a constrição de liberdade do réu ora paciente, consignando que, abro aspas, não há motivo legal para o acusado a guardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, porque ele permaneceu foragido desde a data do crime, causando a suspensão destes autos e do prazo prescricional, conforme previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal por mais de uma década, até ser preso no interior do Estado, demonstrando não estar disposto a cumprir a lei penal. Fecho aspas. Só destacando que foi exatamente este o fundamento da decretação da prisão quando da sentença. Ocorre que, a despeito da gravidade do evento criminoso e, embora presente o fulgur comisse delíquite, a meu ver, não restou suficientemente demonstrado o perículo libertades diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular. Explico. Na espécie, infere-se dos autos que a prisão cautelar do paciente fora decretada primeiramente em 26 de abril de 2011, ocasião em que o juízo monocrático determinou a suspensão do processo e do seu prazo prescricional e assinalou a necessidade do ergastro para fins de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista a ausência deliberada do acusado no distrito da culpa com o claro intuito de causar em parácios a marcha processual. Contudo, e aqui que é importante, contudo, após a captura do paciente, ocorrida em 15 de março de 2019, na comarca de Grajaú, local em que havia firmado seu domicílio, a própria autoridade digitada com o ator, ou seja, o próprio juiz, em decisão proferida no dia 17 de maio de 2019, entendeu por superada a circunstância da evasão do distrito da culpa, principal fundamento do decreto segregatório primérico. Então, de fato, ele permaneceu foragido, em março de 2019 ele foi preso e em maio de 2019 o magistrado a cor reconheceu que aquela circunstância que havia justificado o decreto original havia sido superado e concedeu a liberdade provisória ao paciente. Na mencionada decisão, acolhendo o parecer ministerial e, na época, o próprio Ministério Público se manifestou pela liberdade do paciente. Então, continuo. Acolhendo o parecer ministerial, o juiz singular revogou o ergastro preventivo de Raimundo Dário Futado, mediante a imposição da cautelar de comparecimento mensal em juízo e a todos os atos do processo, assinalando, na oportunidade a ausência de motivação para a manutenção da prisão preventiva, bem como que, abro aspas, palavras do juiz, as circunstâncias atuais não recomendo a custódia cautelada ao acusado, pois não há demonstração de que a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estejam ameaçados com sua liberdade. Fecho aspas. Registres que, na decisão de pronúncia de D. 672-15735, proferida em 17 de agosto de 2021, o magistrado a cor, novamente, deliberou pela prisão preventiva do acusado sob fundamento de garantia da lei penal, destacando-se que aquele, além de ter permanecido foragido por mais de uma década, não foi encontrado no endereço declinado dos autos para receber intimações, estando presumidamente em local desconhecido, tendo, contudo, sido revogado o ergastro quanto do julgamento do recurso em sentido estrito, apreciado por esta terceira Câmara Criminal, eis que decretado de ofício tal prisão pelo juiz monocrático. Então, no recurso em sentido estrito, esta terceira Câmara revogou a prisão em função do fato de que na sentença de pronúncia a decretação da prisão se deu de forma de ofício, sem requerimento. Nesse contexto, embora não se ouvir de que a análise da contemporaneidade, da cautelar máxima, não considera apenas a data dos fatos investigados, é imprecisível a demonstração da subsistência dos fundamentos que dão suporte à decretação ou manutenção da prisão, o que data venha não se verificou na hipótese. E aqui, em situações assemelhadas, cito um julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. E continuo. É de argumentando tanto, malgrado sequer tenha sido mencionado na decisão abjurgada, nem mesmo o fato do paciente ter deixado de comparecer à audiência de instrução realizada na primeira fase do júri, ou não ter sido encontrado o endereço informado nos autos para intimação seria suficiente para justificar o seu ergastro autelar com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. No caso, em exame, além de Raimundo Dário furtado após ser intimado via aplicativo de mensagens, ter comparecido à sessão do tribunal do júri, realizada em 30 de maio de 2023, ao fornecer as informações pertinentes ao Wright, a autoridade coatora juntou aos autos, ele, o juiz, juntou aos autos a ficha de comparecimento mensal do custodiado perante a segunda vala de Grajaú, que ele reside lá em Grajaú, atestando que este vinha cumprindo regularmente a cautelar imposta por ocasião da decisão anterior, o que também foi confirmado por esta relatoria após contato com a secretaria judicial daquele juiz, ou seja, meu gabinete fez questão de entrar em contato com a secretaria da segunda vala de Grajaú para confirmar de fato se o paciente se apresentava regularmente, mensalmente, como havia sido determinado e houve tal confirmação. Desta feita, a míngua de outros elementos para amparar a decisão monocrática, ao menos para fins cautelares, forçou-se concluir que não subsiste os motivos que embasaram o decreto prisional, notadamente porque não restaram demonstrados os requisitos da prisão cautelar prevista no artigo 312 do Código Plenal, tornando imperiosa a soltura provisória do paciente, como exemplifica diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo e que faço a gentileza de não lê-los nesse exato momento. Eu quero apenas ressalvar o seguinte, de que eu não fiz essa análise a partir da alteração do Código de Processo Penal a respeito da penalidade dos 15, dos 15, dos 15, dos 15 anos, a prisão imediata. Por quê? Porque essa é uma questão que ainda não está solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, as decisões individuais dos ministros são, elas são víspares e diante da situação específica do caso concreto em que ele vem se apresentando regularmente, compareceu à sessão do Tribunal do Júri, embora intimado por WhatsApp, eu entendi que é o caso aqui, além dessa discussão sobre a irretroatividade ou não, no caso, eu percebi que não era o caso de fazer a abordagem sobre esse aspecto. A sinalise, e aí continuo, a sinalise que apesar da reprobabilidade social do comportamento atribuído, mostra-se suficiente, a meu ver, é um juízo de proporcionalidade à substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, e agora sim, inclusive a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar da comarca de origem, onde ele reside, sem autorização judicial. A opção judicial produzirá idêntico resultado cautelar de modo a garantir a aplicação da lei penal, evitando eventual dificuldade de localização do acusado, sem a necessidade de suprimir de modo absoluto a liberdade de locomoção do paciente. Convém registrar por derradeiro que a liberdade provisória à hora concedida não é um salvo conduto para denunciado praticar qualquer outro delito. Ante o exposto em desacordo com o parecido da propriedade geral de justiça, conheço e concedo a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente Raimundo Dário furtado por as seguintes medidas cautelares diversas do cárcere. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de se ausentar na comarca de origem por mais de cinco dias sem autorização judicial, obrigatoriedade de manter seu endereço atualizado nos autos e de comparecer a todos os atos processuais para os quais for eventualmente intimado e monitoração eletrônica sem prejuízo de outras medidas a serem fixadas pelo juiz singular de acordo com sua margem de discricionalidade. No caso de disponibilidade torneiozeleira eletrônica o paciente deverá ser liberado mediante assinatura de termo de compromisso para a colocação oportuna do equipamento. Esta decisão servirá como mandado de alvará e soltura inclusive para a fim do paciente ser imediatamente posto em liberdade se por outro motivo não deve permanecer preso. É como voto e indago a desembargadora Sonia Amaral como voto a vossa excelência. Acompanhe vossa excelência integralmente. Dembargador José Joaquim. Bom dia a todos progredentes vossa excelência embargador Gervas embargadora Sonia doitor Sobrinho Concurador doutor Joaquim senhor secretário embargador Bonfim a todos que nos assistem é sempre interessante até pelo princípio da transparência e a família judiciária. Eu gostaria de saber de vossa excelência primeiro e o trânsito julgado essa decisão não seria até o trânsito julgado? Essa decisão seria até o trânsito julgado. É porque aqui você não faz referência a esse aspecto então neste aberto ponto. E desembargador Gervasio aqui eu verifico de que quem estava foragido e por todas as vendas ao juízo monocrático de que quando ele decreta uma prisão preventiva de réu foragido aplicando o artigo 366 exatamente a suspensão do processo e a posteriori revoga vejamos qual seria depois o argumento que teria com base no 312 para a decretação de uma prisão preventiva acho que aquele momento aqui já devia deixar para um dos requisitos do 312 a aplicação da lei penal aquele que já se furtou por quase mais de uma década é preso preventivamente e se concede medida cautelar e o faz agora depois em série de sentença de pronúncia e depois quando dá sentença julgando julgando médico acho que há um pouco de incoerência mas você me permite você foi exatamente do ponto exatamente do ponto só para registrar isso exatamente no ponto agradeço e eu verifico aqui salvo o meu juízo também com relação a 387 aqui o ilustre advogado faz uma referência com as alterações de 2008 e 2019 vejamos a lei penal ela tem um freio que é com relação ao inciso quinto do artigo quinto da constituição a lei penal não retroage para prejudicar o princípio da anterioridade com relação a lei processual ela pode ter sim aplicação imediata diferentemente da lei penal então aqui o que nós não poderíamos aplicar é o feminicídio porque era crime inexistente à época em 2006 então ele vai para o homicídio qualificado mas feminicídio não mas vossa excelência que inclusive foi relator do RESE e deverá apreciar com maior percussão a apelação mas eu acho de que aqui se o juiz poderia sim ter decretado a prisão preventiva quando da prolação da sentença penal criminal sem nenhuma aqui restrição de que disse aqui o juiz advogado eu vou acompanhar a vossa excelência mais fazendo aqui aquela referência inicial do trânsito julgado para que não fique adetendo as cautelares mas é que na verdade eu estou só aqui depois que o senhor colocou essa essa observação é que eu estou colocando aqui da seguinte forma de que se eventualmente uma das cautelares se eu condicionar ao trânsito julgado eu posso criar uma situação em que mesmo que ele quebre uma das cautelares o juiz de base não possa decretar novamente não mas aí eu peço eu peço que ao que ele descumpre o juiz de base pode sim já decretar a prisão preventiva exatamente com relação ao trânsito julgado para que não fique aberto não mas como não tem trânsito julgado aí fica de eterno uma soltura só para que a gente fique nesse aspecto pelo menos é que eu acho assim interessante eu acho que essa colocação feita pelo embargador Joaquim tem tem razão de ser e eu acredito que esse condicionante os dois condicionantes não se anulam não se afastam uma coisa é a limitação para ele descumpra uma das medidas a limitação temporal não afasta de sorte que eu acredito que as duas coisas não sejam perfeitamente eu vou incorporar o meu voto vou incorporar o meu voto essa observação do desembargador Joaquim e endossada por vossa excelência agradeço a vossa excelência claro e pedindo aqui que desembargador que é o prazer sempre meu amigo estar com vocês aqui mas na segunda-feira eu estou agora sempre retirado no sorteio mas é bom ir se por vir com vossa excelência com a minha desembargadora Sônia e com a minha desembargador Sebastião e com os colegas advogados defensores senhor secretário fiquem com Deus uma boa manhã de trabalho para os senhores peço que você vá me retirar presidente obrigado senhor secretário por unanimidade a terceira câmara criminal conheceu e concedeu a ordem em desacordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça nos termos do voto do relator com a ressalva feita pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos no sentido de que a ordem a concessão da ordem se limita até o trânsito em julgado da sentença nos demais termos do voto do relator muito obrigado desembargador eu que agradeço grande abraço desembargador Bofei vossa excelência estava escondida aí abraço advogador Joaquim sempre prazer em contar com vossa excelência prazer obrigado pela sua participação fiquei com Deus grande abraço felicidades a todos bom dia a todos muito obrigado bom dia o próximo processo que chama julgamento é o sexto processo da pauta que é de relatoria da desembargadora Sonia Maria Amaral Fernandes Ribeiro e trata-se da apelação criminal número 0013 326 44 né em que o perdão não é apelação habeas corpus habeas corpus criminal não é uma apelação sim o réu está representado pela defensoria pública e estadual a senhora está com a palavra desembargadora sonha para o relatório pela ação interposto por Joé Berson Lima Souza contra a sentença que o condenou a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas previsto no artigo 157 parágrafo 2 inciso 2 do código penal consta dos autos que o apelante no dia 25 de outubro de 2018 mediante grave ameaça e na companhia de outro comparsa subtraiu um aparelho celular uma carteira de estudante e material de estudo todos pertencentes à vítima após o cometimento delícito evadiu-se do local do crime fora proferida sentença condenatória e desfavoro do apelante pela prática do delito mencionado na qual o juízo a qual fundamentou sua convicção de estarem demonstradas a materialidade e a autoria deletivas argumenta o apelante que resta ausente provas da autoria do delito por tais motivos pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento pugnando portanto pela absorvição argumenta de forma contrária o apelado que as provas são suficientes para o apelante dado na denúncia não havendo que se falar em absorvição requer portanto o desprovimento da apelação o parecer do procurador no caso doutor João Henrique de Carvalho Lobato que hoje se faz presente nesta sessão é pelo conhecimento e desprovimento do apelo este é o relatório senhor presidente agradeço desembargadora Sonia passa a palavra ao defensor público Antônio Peterson que peço apenas que faça consignar o seu nome completo e o seu cargo para fim de registro bom dia a todos Antônio Peterson Barros Ego Leal defensor público do estado do Maranhão da segunda instância respondendo pela terceira câmara criminal bom dia senhor presidente desembargador Gervásio doutora relatora doutora Sônia doutor Sebastião senhor procurador de justiça senhor secretário e demais presentes a defensoria pública vem neste momento reforçar as razões de apelação no sentido de que seja absolvido o apelante senhor Joerbson Joerbson Lima Souza das acusações que lhe foram feitas pela ausência patente de provas em relação à autoria eu me sirvo do parecer da adulta procuradoria de justiça para demonstrar que falo de um fato incontroverso do trecho em que cita o depoimento da vítima senhor em que a mesma sem qualquer margem de dúvidas afirma que um dos assaltantes lhe abordou pelas costas e mais adiante que não tem como reconhecer os acusados vejam vejam senhoras senhoras e senhores a partir desse fato incontroverso nós verificamos que não há nenhuma outra prova em relação à autoria não há não foram captadas ou pegas as imagens eventuais imagens do ônibus não foram ouvidas testemunhas que estivessem presentes no ônibus tais como o cobrador o motorista pessoas que estivessem na parada ninguém foi ouvido e a acusação assim como a sentença pautam-se numa suposta presunção de que como os o acusado foi é preso pouco tempo depois de posse dos objetos subtraídos seria ele o autor do roubo mas senhoras e senhores nós estamos falando de direito penal não há responsabilidade penal objetiva nos crimes contra o patrimônio no Brasil no Brasil o verbo o tipo é subtrair no caso subtrair mediante violência ou grave ameaça o fato dele ter sido surpreendido pouco tempo depois pelos policiais de posse dos objetos não comprova não comprova que eles realmente que ele realmente tenha praticado o verbo subtrair não comprova e desse ponto não há nenhuma outra prova nenhuma outra vejam o fato dele ter sido surpreendido com os objetos serve de indício para a prisão em flagrante mas como qualquer indício precisa ser comprovado por outros elementos de prova eu não estou a dizer que os policiais estejam mentindo nem nada até porque tudo o que eles disseram foi também de acordo com o parecer da doutra procuradoria de justiça foi eu vi nós pegamos ele com os objetos os policiais não presenciaram policiais não viram e perseguiram não eles disseram que pegaram características e foram atrás e aí surpreenderam alguém com aquelas características mas características principalmente do do réu comum cotidiano corriqueiro aqui no Maranhão são basicamente as mesmas eu quero demonstrar senhoras e senhores senhora relatora é que não existe tal presunção esses indícios esse indício de ter sido de ter sido surpreendido com os objetos não é não são suficientes para a condenação e não foram e não são suficientes para a condenação porque não foram comprovados não foram reforçados por outros elementos de prova repito imagens que poderiam ter sido pegas testemunhas depoimento da própria vítima nada disso acontece nada disso se verificou neste processo portanto e sem mais delongas sem tomar o tempo de vossas excelências a defensoria pública vem requerer a absorvição do acusado Joerbson Lima Souza nos termos das razões de apelação muito obrigado senhoras e senhores agradeço doutor Petterson como se manifesta a procuradoria de justiça mantenha o parecer doutor Lobato senhor presidente senhores embargadores eu vou ser breve a defesa brilhante como sempre mencionou a vítima e um policial mas concordou em que os acusados inclusive o cliente foi encontrado com os objetos da vítima esse depoimento doutor Gervás que consta nos autos é de um policial militar nós temos que valorizar o depoimento do policial que é um funcionário público que estava em Ronda que soube que havia tido um assalto no ônibus em seguida fez essa diligência e prendeu em fragante os dois acusados os quais se encontravam com os objetos da vítima e isso o nobre advogado também concordou portanto entendo eu que as provas são coerentes e harmônicas que deram embasamento ao juiz de primeiro grau na condenação por isso mantém-me parecer integralmente pelo desprovimento do recurso obrigado agradeço doutor Lobato volta desembargadora relatora bom dia doutor Peterson eu quero iniciar lhe dizendo que penso contrário a forma brilhante mesmo que brilhante que vossa excelência vossa senhoria fez proferir a defesa e penso contrário porque as provas constantes no exalto são suficientes acredito para a condenação do apelante a materialidade dela estive em contexto sendo comprovada pelo alto de exibição e apreensão que consta aqui no ID que consigno na decisão e passo a não dizer pelo boletim de ocorrência também que consta o ID consignado aqui na decisão e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação em juízo no que diz respeito à autoria a vítima quando ouvida em juízo descreveu em minúcias a conduta delituosa relatando que estava dentro de um ônibus de transporte coletivo quando no momento em que o veículo passava nas proximidades do Banco do Brasil no bairro da Alemanha foi abordada pelas costas é bem verdade por um dos assaltantes que colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto ato contínuo foi exigida a entrega da sua bolsa tendo os assaltantes então saído correndo de dentro do ônibus em posse dos seus pertences com fim na rua que os assaltantes foram presos ainda na proximidade do Banco do Brasil tendo ela então conseguido recuperar seus bens ou seja apesar da vítima no momento do assalto se posicionar de costas para os assaltantes estes foram presos ainda bem próximo do Banco do Brasil logo após com seus pertences preso ainda que os delitos patrimoniais a palavra da vítima agrega especial relevância no conjunto probatório já que se trata de crimes praticados furtivamente geralmente se a presença de timunhas e se a vestígios conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e continuo os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia ratificando que faziam ronda de rotina quando foram abordados por um popular que noticiou o corpo ocorrido no interior do ônibus nas proximidades do Banco do Brasil razão pelo qual dirigiram-se até o local após terem sido informados sobre as características pessoais dos assaltantes os policiais conseguiram encontrá-los ainda perto do referido banco após revista pessoal os depoentes constataram que o ora apelante e o seu comparsa estavam em posse dos bens subtraídos da vítima pelo que efetuaram a prisão em flagrante de ambos ou seja não se trata de uma prisão que se deu depois de semanas ou depois de uma semana ou depois de dias ou mesmo 24 horas depois que poderíamos ter alguma dúvida de que estes promoveram o assalto a prisão do apelante se deu logo após a deixa dúvida a sua autoria ressalto que segundo entende superior tribunal de justiça o depoimento dos policiais prestado durante a instrução é meio de prova idônea apto a embaçar a sentença condenatória especialmente nos casos fazem que ainda existe não existe dúvida acerca da imparcialidade dos agentes competindo a defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova o que não se deu na hipótese em suma foi apurado nos autos que primeiro a vítima e as testemunhas de acusação ouvidas em juízo confirmaram a narrativa contida na denúncia relatando tanto modos operantes do delito quanto a forma se deu a prisão dos assaltantes segundo o apelante foi preso pouco tempo depois da prática delituosa ainda próximo ao local que ocorreu o crime em posse dos objetos subtraídos sem apresentar uma justificativa plausível para tanto o que atrai forte presunção de que estava agindo em contrariedade ao ordenamento jurídico segundo entende a jurisprudência pátria dessa forma observo a existência de um robusto conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime pelo que rejeito o pleito absolutório cito toda a jurisprudência legislação e doutrina aplicável à espécie e concluo portanto conhecendo do recurso e negando o provimento nos termos dessa fundamentação é como voto seu presidente obrigado desembargadora sonha amaral como voto desembargador se abaixar um bom fim senhor presidente desembargador gervosa senhora relatora desembargadora sonha amaral doutor joaquino bato senhor defensor público senhor presidente não tenho nenhuma dúvida de acompanhar a relatora até porque as provas são contundentes e o paciente foi preso logo em seguida cometimento com crime com as restas de pertencente à vítima então estou acompanhando integralmente a relatora eu também acompanho pedindo venhas à defesa também acompanho integralmente a relatora até porque se sabe que um dos elementos a caracterizar a autoria do delito contra o patrimônio é justamente ser o responsável ser o acusado encontrado com a resfurtiva logo após a ocorrência do fato que me parece que aconteceu no caso concreto tão logo aconteceu o fato o recorrente foi encontrado com a resfurtiva e o que é pior sem que pudesse dar uma explicação satisfatória ao fato de se encontrar com a posse daqueles bens então de maneira que nesse particular eu não tenho dúvidas em acompanhar a relatora assim de acordo com o parecer ministerial a terceira câmara criminal unanimemente conheceu e negou provimento ao recurso intercosto pela defesa nos termos do voto do relator muito obrigado eu queria comunicar aos embargadores Sebastião Bonfim e Sonia Amaral bem como ao doutor Lobato de que há dois processos na minha relatoria que é o segundo e o terceiro da pauta do Val eu estou adiando para a sessão do dia 14 é uma apelação e um agravo de execução penal então na verdade eu não estou retirando de pauta eu estou adiando para a sessão presencial do dia 14 até porque o advogado da apelação estava presente no início dos trabalhos eu comuniquei a ele que queria retirar queria adiar e me parece que também a advogada do agravo acho que é a doutora Júlia Paloma não é isso do Val exatamente doutora Júlia eu peço as minhas escusas a senhora mas na verdade nós estamos apenas adiando para a próxima segunda-feira e aí farei quando a sessão foi presencial inclusive em razão de determinado dado que eu preciso complementar tá bom? eu agradeço agradeço a sua compreensão mas na próxima segunda-feira nós iremos julgar a senhora pode estar presente e segura desse fato tá bom? então prosseguindo pela 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 pauta eu ainda arro-secretário se há outros inscritos para sustentação oral não, excelência não foi dirigido nenhum pedido para nós aqui na secretaria perfeito então seguindo a ordem da pauta o quarto processo da pauta é uma apelação criminal de relatoria da desembargadora Sonia Amaral o apelante é Felipe Osório Felipe Osório Alves apelado do Ministério Público desculpa mas mantendo a minha coerência eu vou já que não se faz presente o advogado pedir adiamento com a pauta virtual desse processo perfeito pauta virtual o quinto processo da pauta é uma apelação do desembargador é uma apelação criminal da relatoria do desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim o apelante é o Ministério Público e o apelado Lenivaldo Vaz Lopes uma palavra desembargador Bonfim obrigado senhor presidente desembargadora Sônia Amaral doutor Lobato procurador de justiça trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença prolatada pelo juízo de direito da vara única da comarca de Cururucu que por força do veredito do conselho de sentença declarou a absolvição do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado consumado artigo 121 pravo segundo inciso 2 e 4 do código penal em razão do reconhecimento da legítima defesa corre-se da denúncia que no dia 23 de setembro de 2019 por volta das 23 horas no interior do imóvel abandonado localizado no bairro da Rocinha no município de Cururucu o apelado após desentendimento ocorrido entre e a vítima de Alexandre Silva da Silva desferiu contra esta golpes de arma branca tipo faca na região emitorax anterior o que terminou com a causa causando-lhe a morte em suas razões recursais o ministério sustenta que as conclusões do juro foram manifestadamente contrárias às provas dos autos o argumento de que em seu depoimento a testemunha ocular de Nene de Nazareta Vaz no tempo então companheira de Alessandro afirmou que o apelado tentara desferir novo golpe de faca contra vítima quando esta já estava caída no chão circunstância apta a denotar o manifesto proposto de ser para a vida do e afastando a condenação pela legítima defesa assim requer a declaração de unidade da decisão do júri na forma do artigo 593 inciso terceiro a linha do código de processo penal o assistente de acusação laudinaldo Rodrigues Silva peticiona nos autos reforçando os argumentos exporçados pelo ministério público e retirando e reiterando seu requerimento contra razões apresentadas pelo apelado via das quais púgra pelo conhecimento e desprovimento do recurso mantendo certas conclusões dos jurados estando assim a manifestar o procurador a procuradoria geral de justiça por meio do parecer da lava da eminente procuradora Maria Luísa Ribeiro Martins opinião pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que o apelado seja submetido a um novo julgamento pelo tribunal do júri é o relatório senhor presidente agradeço o demagador bom fim como se manifesta o procurador de justiça doutor Lobato mantém o parecer senhor presidente senhor demagador isso vai ser rápido essa aí é uma questão que está sendo julgada nesse momento para o cidadão acusado de homicídio que foi absorvido lá com o argumento de legítima defesa o ministério está pretendendo que seja novamente julgado porque não ficou bem caracterizada a questão do ritmo de defesa então eu entendo que o parecer doutora Maria Luísa deve ser entretamente concordado em vista de que no caso seria novamente julgado nesse caso se o argumento de legítima defesa for decidido pelo tribunal de juros a gente teria só que acatar então nós estamos entendendo que o primeiro julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos que deve ser mais uma vez levado a julgamento mantido parecendo anteriormente obrigado agradeço doutor abato como voto relatou obrigado presidente presente o pressuposto necessário de admissibilidade de recusar o conheço do recurso de reposto e passo a análise das questões que foram suscitas verifico que a tese central do presidente apelo reside no ponto controvestido referente à constatação ou não da excludente de institutos da legítima defesa nesse sentido o ministério público argumenta que o apelado agira com âmos tanto não tendo atuado sobre o manto da legítima defesa nos termos do artigo 25 capítulo quarta penal por outro lado a defesa a 2 é existência de subsídios para manter a absolução defendendo que as considerações do conceito de setença não contrariaram o arcabouço probatório constante dos autos neste sentido bem analisados os argumentos deduzidos por ambas as páginas concluo que a pretensão do recorrente não merece ser acolhida conforme passaria a demonstrar como se sabe o tribunal do júri é conferida a prerrogativa constitucional do artigo 5 da Constituição Federal de decidir consoante a íntima convicção dos jurados revestindo-se na soberania dos vereditos para que proferir nesse sentido isso significa entretanto que as suas conclusões são inutáveis e impassíveis de correção até mesmo porque os jurados como seres humanos que são sujeitos arquivos de todas as ordens desde tarde ainda que existe certa divergência a respeito do assunto o tribunal adquim é dada a faculdade de fundamentada e excepcionalmente caçar a decisão popular recorrida quando verificar existir e manifesta contrariedade entre ela e as provas escolhidas nos autos na forma do artigo 593 descendo a linha do código processional cuja redação pela sua importância passa a transcrever que ele transcreviu o artigo 593 por seu turno a decisão manifestadamente contra a prova dos autos é aquela que não se encontra amparo nos elementos de prova produzido destornando inquestionablemente e infragantemente de todo o acervo estrutório e sejando por isso mesmo a declaração de nulidade da sessão do júri mediante que tem por consequência a sujeição a sujeição do acusado a outro julgamento popular na expressiva palavra de Guilherme de Souzanucci decisão manifestamente contra a prova dos autos é aquela que não tem apoio em provas nenhuma dos autos é aquela que não tem como suportar ou justificar qualquer dado de indicativo de acerto da conclusões adotada e não ao contrário do que se assenta em alguns poucos elementos de convicção e por menores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos é de se observar que existe uma significativa diferença entre contrariedade da decisão em relação às provas produzidas nos autos e apreciação dos fatos segundo segundo o juízo próprio íntimo de convicção sendo somente aquelas circunstâncias consideradas fundamentais fundamentais para desconstituir a prova vinculante dos verendicos dos jurados dos jurados neste raciocínio decorre que de um conjunto probatório puderam ser extraídas duas ou mais versões acerca do mesmo fato entendendo os jurados que alguma delas mais se aproxima da verdade liés nisso decidir com sonhos as suas próprias considerações dada a precurisidade da estrutura e do funcionamento conferidos ao tribunal popular esse é o entendimento do Tribunal de Justiça e junto a algumas jurisprudências nesse sentido que peço venha para não ler é importante que nesse ponto reste claro que se busca em uma das versões encampadas pelo júri é de que o juízo de verassobenhança e razoabilidade o qual pode pode extrair pelos órgãos do julgador do recurso e a partir do raciocínio da regressão isto é o julgador deve analisar se a narrativa ocorrida poderia realmente ter ocorrido na prática se era possível uma verificação fenômeno dos fatos aceitos pelo Conselho de Segurança em sendo positiva a resposta ou seja se existia uma mínima plausibilidade de que olhando em retrospectiva a versão dos jurados poderia ter ocorrido ainda que o tribunal de que venha a dela discordar e mesmo que se considere frágil e questionável não será possível reformá-la sob pena de malferimento da garantia constitucional atribuída ao Tribunal do Júri Popular e de amparar as conclusões em íntima convicção é nessa perspectiva que se alinha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e aqui cito mais alguma jurisprudência nesse sentido fixadas essas permissas verifico que a hipótese ao contrário do que se alega na peça recusal inexiste contrariedade entre as conclusões do conselho do conselho de sentença e o contexto probatório produzido nos autos realmente no que se depreende no caso duas formas duas foram as pessoas que de fato observaram o desenvolvimento dos fatos acostados na denúncia a primeira delas foi o próprio acusado que em todos os momentos do processo desde seu depoimento prestado na fase policial inclusive declarou ter se defendido da injustia e prévia agressão perpetrada pela vítima afirmando que o ferimento provocado pelo instrumento perforo cortante atingiu aquela enquanto ambos travavam intensa luta corporal a segunda pessoa que presenciou o fato foi então companheira da vítima Edilene de Nazaré Tavares Monteiro que contrariando a versão sustentada por Léo Lendinal afirma que fora este quem iniciar as agressões tendo se colocado entre ambos quando a vítima já no chão embora não tenha presenciado o exato momento dos golpes acompanhe-se assim as suas palavras prestadas na sede policial que no momento posteiro foram repetidas em juízo que era companheira de Alexandre Silva da Silva conhecido como Mateus que este teria sido esfaqueado na madrugada do dia 22 e 23 de setembro que o fato ocorreu durante uma festa em que o depoente estava com seu falecido companheiro que não viu o momento exato em que Lendon teria esfaqueado mas estava próximo quando Alexandre foi ao chão após ter sido golpeado e viu Lendon em volta dele quem interviu rapidamente tentando impedir que Lendon esfaqueasse efetuasse mais golpes de faca e naquela ocasião Lendon se evadiu correndo sem saber a depoente para onde foi assim além disso como reconhecido pelo tribunal do juro popular nenhum dos documentos periciais foi capaz de esclarecer com exatidão se houve ou não o exercício legítimo do direito de defesa por parte do acusado de sorte que a todo momento tendo a versão patrocinada pelo Ministério Público quanto aquela perfilhada pela defesa era plausível de ter ocorrido no dia da morte por consequência ainda que o ferimento provocado na vítima tenha sido relativamente profundo podendo ser utilizado como argumento pela acusação se o juro acatou a versão da defesa em detrimento daquela que fora trazida pelo Ministério Público e havendo respaldo para tanto como é o caso deve-se respeitar as considerações do ao popular não sendo facultado ao tribunal a de quem alterar as conclusões dos jurados uma vez que conforme afirmada a exaustação é que nelas busca analisar as constatações de um juízo de razoabilidade de forma que havendo a possibilidade de ser a conclusão viável como se reflete na situação o resultado deve ser mantido ante a exposta em desacordo com o parecer ministerial e por tudo mais que nos auto constiponisse ineprovimento ao apelo mantendo inalterado a decisão proferida pelo tribunal do júri senhor presidente e senhora desbargadora Sônia Amaral este caso apenas uma testemunha presenciou também do acusado a esposa a companheira da vítima e esse foi o entendimento do jurado e eu estou acompanhando obrigado desbargador Bonfim como volta desbargadora Sônia Amaral eu acompanho sem nenhuma dúvida o relator eu também acompanho o relator e aqui fazendo uma observação eu tenho o entendimento de que a resposta negativa àquele terceiro quesito na linha que vem decidindo a segunda câmara do Supremo Tribunal Federal é suficiente para a absolvição independentemente de outras discussões embora a posição do nosso colegiado seja uma posição contrária a qual me curvo e eu tenho sempre respeitado essa posição mas lembrando de que não só essa discussão ela foi aberta agora no Supremo inclusive para fixação foi designado data para o julgamento dessa questão então assim é muito importante nós ficarmos atentos se saiu esse resultado posteriormente mas nesse caso especificamente como o próprio relator mencionou há elementos para inclusive sustentar a tese da legislação de defesa então eu acompanho sem dúvida nenhuma por unanimidade e em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça a terceira câmara criminal conhece e nega provimento o sétimo processo senhores o sexto já foi julgado que era desbargadora Sonia Amaral o sétimo processo é um processo de minha relatoria é um habeas corpus é um habeas corpus é o sétimo habeas corpus número número 081-52-29 dígito 11 o paciente é Severino Barro Santos impetrado contra ato da meritíssima juíza de direito da segunda vara da comarca de Grajaú o impetrante alegou que em 15 de julho de 2003 fora preso o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 147 do corte penal combinado com o artigo sétimo da lei 11.340-06 custódia que foi posteriormente convertida em preventiva aduziu que a despeito da decretação da prisão cautelada não se encontram presentes quaisquer das hipóteses legais autorizadoras da medida construtiva notadamente porque imputado crime com pena inferior a 4 anos por se tratar o acusado de réu primário e por inexistir descumprimento de medida protetiva de urgência não havendo ademais risco gerado por seu estado de liberdade acrescentou que a manutenção do encarceramento consiste em medida desproporcional e nessa linha requeriu liminarmente a concessão da ordem com a sua respectiva confirmação do julgamento meritório ainda que substituído por medidas cautelares diversas da prisão a inicial veio instruída devidamente a liminar foi indeferida foi dispensada a requisição de informações à autoridade indigitada da corretora encaminhados altos à procuradoria geral de justiça para emissão de parecer o doutor joaquim Henrique de carvalho lobato aqui presente opinou pela denegação do right então eu indago ao procurador joaquim lobato se ele mantém o seu parecer senhor presidente senhores embarradores depois de olhar atentamente o caso eu verifiquei que é uma tentativa uma um crime de ameaça ainda que contra a sua ex-companheira mas eu entendo que nesse caso a gente pode vossas excelências podem decidir o meu parecer agora adequado em bota porque o parecer é meu para que seja modificado e aplicado as medidas cauteladas do artigo 319 contra o processo penal é o parecer modificado em bota para que seja colocado essas medidas preventivas para o cidadão inclusive ele está preso há mais ou menos 30 um pouco mais de 25 dias mais ou menos obrigado doutor Jadão o meu voto é exatamente no sentido desse parecer do senhor procurador agora modificado em banca porque na medida em que a única imputação que pesa sobre o paciente seria o eventual o eventual crime de ameaça a suposta vítima teria sido ameaçada em função deste fato ela acionou a autoridade policial que ao chegar no local posteriormente ele já não estava mais no local mas ao procurá-lo deu voz de prisão e essa prisão então foi convertida em preventiva sobre o argumento de que haveria risco a integridade física da vítima posteriormente a própria vítima compareceu à delegacia comunicou que não seria o caso de prisão estaria arrependida não fez a representação de maneira que eu estou na linha do Ministério Público agora modificado em banca reconhecendo que efetivamente não há ali não estão presentes os requisitos do artigo 312 e conhecendo e concedendo a ordem mas por uma questão de cautela eu estou determinando a fixação de cautelares diversas do cárcere basicamente a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e obrigatoriedade comparecer a todos os atos processuais para os quais foram intimados e aqui com detalhes sem prejuízo de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima pelo juízo a cor de acordo com sua margem de discricionalidade caso a caso necessário após a audiência de retratação então eu estou transferindo a própria juíza a cor após a audiência de retratação se ela entender que há necessidade de fixação de outras medidas medidas de protetivas de urgência em favor da vítima que elas possam fixá-la é nesse sentido meu voto estou à disposição para fazer outros esclarecimentos se houver necessidade e ainda água do esbargador Sebastião Bonfim como voto acompanhando vossa excelência o esbargador a sua amaral é coerente em todos os sentidos a considerar principalmente que a vítima se manifesta no sentido de que não se sente mais ameaçada pelo eventual crime de estoque né que ela seria a vítima de forma que não tem o que fazer nesse caso a não ser ir com as cautelas necessárias resguardar eventuais reinterações nesse mesmo sentido do que conceder o habeas corpus com essas cautelas que vossa excelência indicou ou delegou a juíza a cor agradeço então a terceira cama criminal de acordo com o parecer do ministério público modificado da propriedade geral de justiça modificado em banca conhece e concede a ordem dos termos do voto do relator o próximo processo ainda de minha relatoria aliás os dois outros processos também são de minha relatoria é o oitavo processo em que figura como paciente Gilbert Rodrigues Leite é o habeas corpus 081 5370 dígito 30 é o oitavo da pauta cuida-se de habeas corpus com pedido do minar impetrado em favor de Gilbert Rodrigues Leite contra ato da militíssima juíza de direito da vara única da comarca de Cedral alegou o impetrante que em 27 de junho de 2023 o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 caput da lei 11.343 barra 06 tráfico de drogas o estróde que a despeito da primariedade do acusado restou convertido em preventiva sob o pretexto de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva argumentou que por não que não se encontram presentes requisitos autorizadores da prisão cautelar e nem existindo qualquer indicação concreta de que solto o acusado ofereça risco à ordem pública o que pode ser corroborado por seus predicados pessoais favoráveis acrescentou não haver nos altos laudos que atestem o peso da substância entorpecente apreendida o que inviabiliza o exame da gravidade em concreto delito ressalvando a possibilidade que após tal aferição possa restar caracterizado o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343 barra 06 requeriu eliminar para concessão da ordem para reavulgação do gastro ainda que impostas medidas cautelares diversas do Cáceres com anterior confirmação do julgamento meritório a inicial foi instruída com documentos necessários a eliminar foi interferida e foi dispensada a requisição de informações da autoridade ou atora encaminhados autos à Procuradoria Geral de Justiça para a emissão de parecer doutora Maria Luísa Ribeiro Matins opinou pelo conhecimento da negação do Rádio como se manifesta a Procuradoria mantenha o parecer senhor presidente senhor desembargador mantenha integralmente o parecer até porque eu verifiquei que trata-se de tráfico de drogas o cidadão foi pego agora recentemente no dia 29 de junho com pedras de crates para provavelmente vender então mantenha o parecer doutora Maria Luísa este argumento obrigado eu estou conhecendo mas eu estou votando em linha diversa ao parecer ministerial e eu faço nos seguintes termos no caso em apreço extrai-se do alto de prisão em flagrante que na noite de 27 de junho de 2023 no município de Cedral Maranhão o aura paciente e um comparsa foram abordados por policiais militares que apuravam denúncia anônima de tráfico de drogas no local por dois indivíduos e os avistaram empreendendo fuga ocasião em que encontraram em poder deste último o paciente 57 pedras pequenas semelhantes a crack e a quantia de 76 reais quem sejou a condução de ambos a delegacia para adoção das providências cabíveis nesse contexto ao receber a comunicação da captura dos autuados a magistrada singular afirmou a necessidade de homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva para garantir segundo ela a ordem pública e evitar a reinteração da prática deletiva na iludida decisão a autoridade digitada com a atora pontuou que Gilbert Rodrigues Leite e o corre investigado haviam sido localizados nas proximidades de evento festivo na comarca em posse de relevante quantidade de drogas separadas individualmente para vendas associadas a notas de dinheiro em espécie ressaltou ainda as notícias de que Francimaro dos Santos Silva seria conhecido pela comercialização de drogas no povoado de Olteiro reputando assim imprescindível a segregação cautelar de ambos os flagranteados para evitar a reiteração da prática deletiva ocorre que no caso presente a segregação cautelar do paciente fora decretada apenas com fúlculo na gravidade abstrata do crime imputado e na presunção de que a liberdade daquele ofereceria risco à ordem pública não sendo apontado pelo juiz a qual qualquer elemento concreto para justificar a primordialidade da medida extrema mas não somente descritas elementares inerentes ao próprio tipo penal o que não se admite isso porque consoante precedentes do egrésio superior tribunal de justiça a mera indicação de circunstâncias que já são elementares do crime perseguido nada se acrescentando de riscos casuísticos ao processo ou à sociedade não justifica o encarceramento cautelar impede de salto sim que o investigado jovem negro analfabeto e de apenas 22 anos de idade e aqui vou abrir um parênteses para recomendar quem não teve oportunidade está no youtube inclusive gravado assista o voto do ministro Alexandre de Moraes no processo que está em julgamento a respeito da descriminalização da maconha em que ele traz à luz uma pesquisa feita pela FGV uma dessas entidades em que trata-se um cenário do perfil das pessoas que são da maioria 80% das pessoas que são presas por tráfico de drogas no país mas continuando trata-se de jovem negro analfabeto de apenas 22 anos trata-se de réu primário que não responde a qualquer outra ação penal conforme atestada em consulta aos sistemas PJE jurisconsulta e CISP a denotar que a infração penal em questão foi fato isolado em sua vida ademais merece registro que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa do delito supostamente praticado inexistindo também notícia sobre o envolvimento do acusado com organização criminosa desta forma em que pesa a reprovabilidade social do comportamento atribuído reputa-se suficiente por hora a meu ver a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas da opção jurídica para dizer idêntico resultado sem necessidade de suprimir de modo absoluto a liberdade de locomoção daquele e nesse sentido há julgados do Superior Tribunal de Justiça e da nossa Câmara Criminal que eu vou poupá-los da leitura mas em oportunidades assemelhadas nós temos decidido nesse sentido desta arte a especificidade dos casos concreto demonstra a suficiência adequação e proporcionalidade da imposição de medidas alternativas menos gravosas do que a prisão mostrando-se imperiosa a concessão da ordem o derradeiro oportuno ressaltar que neste momento processual os efeitos deste deciso não serão estendidos ao qual é investigado nos termos do artigo 580 do CPP por aparentemente não haver identidade fática processual entre ambos uma vez que aquele este sim se encontra em seu segundo ciclo prisional e segundo o posto do CISP responde em liberdade a ações penais diversas da referenciada antes posto em desacordo com o parecer da propriedade geral de justiça conheço e concedo a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Gilbert Rodrigues Leite por medidas cautelares diversas do cárcere em especial a proibição de ausentasse da comarca sem autorização judicial e obrigatoriedade comparecer a todos os atos processuais para os quais foram intimados sem prejuízo de outras porventuras fixadas pelo juiz monocrático este o voto eu indago ao desembargador se abaixar o fim como voto senhor presidente senhora desembargadora Sônia Amaral senhor procurador de justiça doutor Joaquim Lobato um jovem 22 anos analfabeto primeiro ciclo prisional pequena quantidade de maconha e ademais eu estive olhando esse processo é complicado e ademais nesse processo sequer tem um laudo de constatação não existe laudo não existe não tem nem dúvida eu acompanho a vossa excelência acompanho integralmente e parabenizando pelo voto como vota de barradura Sônia Amaral eu acompanho vossa excelência mas confesso que entendo que 57 pedras de craque salvo melhor juízo não se mostra pequena quantidade de droga mas acompanho vossa excelência porque os juízos de base o juiz não fundamentou as razões pelas quais decretou essa prisão preventiva isso tem sido infelizmente comigo uma certa constante é uma preocupação que a gente tem que nós não podemos substituir o juízo de cor nas suas fundamentações e por não poder substituir nem devemos substituir é que faça esse alerta aproveitando que essa sessão ela é de domínio público que passa pelo youtube para os colegas juízes magistrados terem essa preocupação de fundamentar isso é princípio constitucional que deve ser observado por todos a fundamentação a justificativa pelos quais decidimos tal ou qual de alguma forma e portanto ratifico a decisão pela acompanhar vossa excelência eu concordo com vossa excelência até em relação a essa fundamentação mas eu tive uma análise nesses autos não tem sequer uma prova de um laudo que constatando quantas pedras foi se foi uma se foi duas se foi cinquenta se foi sessenta não existe isso só existe a informação do ministério público na denúncia que foi cinquenta e sete pedras que o relator se postou muito bem mas não tem laudo não tem nenhuma prova de apreensão de quantas pedras tem até nisso eu acho que o juiz de base ele foi o juiz a cola ele deveria ter analisado isso e ter cobrado da polícia para que fizesse o laudo definitivo provisório ou qualquer coisa nesse sentido mas eu desculpe a interrupção mas eu estou acompanhando integralmente o ministro do relatório e a senhora também mas Barra Dora Sonha eu realmente recomendo muito principalmente quando saiu o voto do ministro Alexandre Moraes em que ele faz um estudo trabalha com esse estudo ele diz basicamente o seguinte jovens pegos não é o caso especificamente desse caso porque lá referência a maconha mas ele estabelece a pesquisa demonstra que jovens abaixo de 30 anos quando é pego uma determinada quantia uma determinada porção de maconha via de regra é enquadrado como tráfico jovens negros e semianalfabetos abaixo de 30 anos pessoas brancas com curso superior e acima dos 30 anos 40 anos quando encontrada com a mesma quantidade de maconha é enquadrado como usuário a mesma quantidade enfim essa questão da droga é uma questão muito séria realmente mas é o mais mas no caso específico aqui é como bem disse o desbagador Sebastião Mofin assim há informação de que eram 75 era a quantidade de poucas quantidades de pedra né de crack mas nós nós não temos no laudo para dizer exatamente quantos quantos são o que pesava apenas a informação eu entendo eu ainda não li esse voto já vi várias críticas nesse voto mas eu tenho posições diferentes primeiro porque entendo que o legislativo é que tem a competência para discutir essa matéria segundo porque entendo e quando julgo não vejo a cor de ninguém né apesar das pesquisas demonstrarem isso eu entendo que crime independente da cor do sexo da opção sexual e por entender a legislação dessa forma não deve discriminar com base nesses dados mas enfim isso é uma discussão que ainda vai rodar bastante né eu acredito que o ministro Gilmar parece que pediu vista não é isso parece que sim Gilmar já votou Gilmar já votou alguém pediu vista alguém pediu vista diante das críticas dos senadores até onde eu li existe um pedido de vista que suspendeu esse julgamento mas continuem é uma discussão muito longa muito longa muito longa de fato então a terceira câmara criminal por unanimidade conheceu concedeu a ordem nos termos do voto do relator de forma contrária ao parecer do ministério público agora desbogador Gilmar independente eu vi essa pesquisa independentemente do voto do ministro Alexandre Moraes aqueles que vão acompanhar aqueles que vão divergir nele o que a gente tem que levar em conta é a pesquisa em si é que na verdade porque ela trata a realidade independente da decisão é que na verdade é o seguinte a gente vai ver busca e apreensão na cidade olímpica mas não vai ver na península então assim o que chega ao ministério público em regra e ao judiciário depende da atuação da polícia e o que chamou muita atenção nessa pesquisa também que a maioria desses jovens são tudo filhos de pais separados você sabia também preto pai separado também até o final você vai ver essa realidade essa realidade existe eu concordo com vocês mas não me parece ser salvo melhor juízo justificativa para que a ou b quem more na península ou longe da guarda cometa crimes mas enfim bora ver o que acontece eu quero saber o que vai acontecer depois se vai ser descriminalizado se o traficante também continua a ser criminalizado porque esse esse usuário suponhamos que todos sejam usuários vai ter de comprar alguém comprar de alguém me parece que o tráfico continua sendo proibido bem vamos prosseguir aqui na nossa pauta o nono processo ainda da minha relatoria é o habeas corpus número 081 54 17 04 é o número do processo da pauta cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Renan da Silva Pereira contrato do meritíssimo juiz direito da segunda vara criminal da comarca de Caxias alegaram os impetrantes que em 23 de junho de 2023 o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em continuidade deletiva custódia homologada e convertida em preventiva pelo juízo plantonista aduziram que posteriormente pugnaram pela revogação do ergastro cautelar tendo autoridade com o ator indeferido o pedido em decisão carente de fundamentação idônea em especial porque ausente os pressupostos ensejadores da constituição de liberdade afirmaram que a gravidade em abissado delito não constitui motivo legal para justificar a prisão cautelar em especial porque o acusado é primário ostenta bons antecedentes ocupação lícita e residência fixa além de possuir apenas 18 anos de idade e ser estudante do segundo ano do ensino médio nessa esteira requereram liminarmente a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente aplicando-se medidas cautelares diversas no cárcere com posterior confirmação do julgamento meritório a inicial foi instruída com os documentos necessários eliminar indeferida e dispensada a requisição de informações com vista dos autos a procuradoria geral de justiça através de parecer da doutora Regina Maria da Costa Leite opinou pelo conhecimento e denegação do HC como se manifesta a procuradoria doutor Labato mantenha o parecer mantenho integralmente o parecer já constante obrigado presente os pressupostos legais de admissibilidade conheço da impetração passando a análise do mérito no caso de apreço infere-se dos autos originários que na manhã do dia 23 de junho de 2023 Renanda Silva Pereira o impetrante em uma motocicleta e acompanhada de um compasso abordou a vítima Deus Ângela Gomes dos Santos em via pública e ameaçando-a uma arma de fogo subtraiu seu aparelho celular evadindo-se do local em seguida consta ainda que poucas horas depois a dupla também subtraiu mediante violência física e ameaça a motocicleta do ofendido Valto Alves Luiz Santos vindo apenas o ora paciente a ser capturado pela polícia militar ainda em estado flagrancial em posse dos objetos do crime dando em seja a sua condução à delegacia de polícia para adoção das providências cabíveis posteriormente ao receber a comunicação da prisão em flagrante do paciente a juíza plantonista afirmou a necessidade de sua homologação e conversão em ergástro preventivo para preservar a ordem pública abalada pela gravidade da ação perpetrada pelo custodiado em continuidade deletiva o seu turno ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado a autoridade indigitada coatora consignou que permanecem ígidos os motivos ensejadores da constituição de liberdade acrescentando a imprecedibilidade da segregação cautelar também para garantia da aplicação da lei penal uma vez que a eventual estrutura poderia acarretar prejuízos ao regular desenvolvimento do feito na referida decisão o magistrado singular ressaltou ainda que o crime imputado fora praticado com especial violência haja vista que uma das vítimas teria sido lançada ao chão sofrendo escoriações pelo corpo ocorre que tal fato não é suficiente por si só para revertir o delito da gravidade que extrapola a conduta contida no próprio tipo penal sobretudo porque em seu depoimento em sede policial Valdo Alves dos Santos a vítima declarou apenas que sofreu um pequeno corte na perna esquerda e estava com dores no ombro esquerdo não se pode avidar outro sim que segundo os termos de entrega lançados no ID 95338658 páginas 1721 os objetos subtraídos foram devidamente restituídos aos proprietários ao que tudo indica custódia do paciente fora decretada e mantida levando-se em conta tão somente a gravidade abstrata do crime e a presunção de que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública e ou à aplicação da lei penal não apontando o juiz acorde qualquer elemento concreto para justificar a primordialidade da medida extrema no entanto consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça a mera indicação de circunstâncias que já são elementares do crime perseguido nada se acrescentando de riscos casuísticos ao processo à sociedade não justifica o encarceramento cautelar e também não serve de fundamento à prisão preventiva à presunção de reiteração criminosa dissociada de suporte fático concreto frise-se que o investigado jovem de apenas 18 anos de idade trata-se de réu primário conforme a testada em consulta dos sistemas PJE Júris Consult e CISP a denotar que a inflação penal em questão foi fato isolada em sua vida merecendo registro ademais que o mesmo atualmente cursa a segunda série do ensino médio no período vespertino em escola pública situada no próprio distrito da culpa nada existindo nos arquivos da instituição de ensino que desabone a sua conduta estudantil conforme ficha inclusa no ID 2751-1042 assim apesar da reprobabilidade social do comportamento atribuído mostra suficiente a meu ver um juiz de proporcionalidade a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas tal opção judicial produzirá idêntico resultado cautelar sem a necessidade de suprimir a sua liberdade de locomoção a locomoção a propósito em situações semelhantes o STJ já teve oportunidade de se manifestar corroborando entendimento acima delineado de maneira que aqui vou abster de ler os julgados mas situação absolutamente assemelhada destarte as especificidades do caso concreto demonstram a suficiência adequação e proporcionalidade da imposição de medidas alternativas menos gravosas menos gravosas do que a prisão sendo imperiosa a concessão da ordem não é disposto e de acordo e em face das particularidades do caso concreto e da pessoa do paciente e em desacordo com o parecer da propriedade geral de justiça conheço e concedo a ordem de Iberscorpos para substituir a prisão preventiva do paciente Renan da Silva Pereira por medidas cautelares diversas do cárcere a saber comparecimento imensal em juízo para justificar suas atividades oportunidade que deverá comprovar frequência escolar dois proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e três obrigatoriedade comparecer a todos os atos processuais para os quais foram intimados sem prejuízo de outras ou venturas fixadas pelo juízo monocrático de acordo com a sua margem de discrecionalidade aqui eminentes pares o que eu percebo até pelo exame dos autos originários é de que o paciente convidado ali por alguém por um comparsa para fazer esse tipo para fazer os assaltos efetivamente se levou e fez os assaltos mas se trata de um garoto de 18 anos de idade que cursa cursa o segundo ano do ensino médio numa escola da cidade de Caxias o boletim escolar dele o histórico escolar dele não traz nada que desabone a sua conduta no âmbito da escola ele não tem registro no CISP não tem registro no juros consulta não tem registro no PJE enfim pode ser acredito eu que pode ser um fato isolado de sua vida ele já se encontra preso há quase dois meses há um mês e meio ou seja todo período de férias escolares ele passou preso passou na prisão então me parece que neste caso especificamente diante dessas circunstâncias em que os bens foram recuperados a própria vítima diferente do que assinalou a juíza na sua decisão que decretou a preventiva ela reconhece que ela escorregou e teve um pequeno corte na perna se ela caiu de lado quando abordada mas que não foi uma agressão propriamente dita mas que ela se feriu por conta disso me parece que é o caso aqui por essa razão é que eu estou conhecendo e concedendo a ordem e aí dá igual ao desembargador Sebastião bom fim como voto senhor desembargador Gervas eu quero parabenizar vossa excelência por esse voto é um jovem de 18 anos não tem nenhuma passagem o primeiro ciclo prisional dele é esse estudando o segundo ano do ensino médio a gente acabar a vida de um jovem desse por causa de um celular é um negócio um absurdo eu estou acompanhando integralmente vossa excelência e entendeu fazendo coro para que ele seja uma lição para esse jovem não tem eu também fiz uma consulta no PJE no juros consulta não sei isso o crime é sempre reprovável mas a oportunidade eu acho que a gente tem que ofertar eu estou acompanhando vossa excelência e parabenizando pelo voto como vota desembargadora senhor Amaral desembargador Gervasio eu não tenho dúvida em me acompanhar por vários motivos por todos já expostos em relação ao crime em si pela situação de primariedade desse jovem e também porque o juiz ao que se percebe a juíza de base o juiz a cor não se preocupou numa análise mais acurada a gente eu tenho visto acredito que vossas excelências também uma fundamentação com base na gravidade abstrata do delito isso é preocupante nós temos até em cada caso a vara a câmara cível ou a matéria cível é uma matéria que muitas vezes você pode julgar em bloco quando você fixa um entendimento mas no processo penal esse ano e poucos dias ou poucos meses que estamos à frente da terceira câmara criminal tem me demonstrado a necessidade de debruçar sobre cada processo pelos fatos que estão sendo trazidos e eu não tenho dúvida que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para manter esse jovem encarcerado e mais acho até que um ano ou melhor um mês e alguns dias de prisão é excessivamente desproporcional ao delito que foi praticado de sorte que ele adivinha penso eu ter sido liberado há muito mais tempo eu não tenho dúvida enfim de acompanhar a vossa excelência Lédia desbarra da oração e até porque eu acho que o primeiro bem o maior bem do ser humano é a vida e o segundo maior bem é a liberdade é verdade e a gente tem que realmente tem que analisar caso a caso não pode analisar de uma forma genérica que aí por ouvir dizer e a gente sabe muito bem como é que ocorre essas coisas infelizmente assim eu faço cor a senhora desbarra da sonha infelizmente a gente observa que em muitos casos os nossos colegas deixam a desejar na fundamentação enfim você fazer plantão desbarcadoria no interior da capital que a gente sabe como faz eu me abstenho de falar mas todo mundo sabe como é que funciona fica mais fácil converter automaticamente é isso mesmo então a terceira câmara criminal por unanimidade em desacordo com o parecer da procuradoria geral de justiça conheceu e concedeu a ordem nos termos do voto do relator o décimo e último processo é de sua relatoria desbargador Sebastião Bonfim é o habeas corpus número 081 4873 dígito 16 cujo paciente é Rosildo de Jesus Gomes a senhora está com a palavra é senhor desbargador Gevaz desbargadora Sônia Amaral e doutor Lobato eu vou fazer que venha a vossa excelência vou fazer um resumo até porque a procuradoria também está me acompanhando nesse processo que eu dei e concedi uma liminar trata-se de um acidente de trânsito de trânsito que resultou com homicídio com pulso no artigo 302 do código de processo penal o objeto do presente HCE é o reconhecimento da nulidade de uma decisão que deu prosseguimento ao feito e designou audiência de instrução após a apresentação da resposta à acusação isso quer dizer o que? o magistrado recebeu a denúncia sem analisar o que a defesa pediu nas alegações preliminares que na antiga defesa prévia que era do nosso tempo como juiz singular até o momento não enfrentou nenhuma das preliminares nenhuma das questões e designou audiência deu segmento ao processo designou audiência de instrução e tal e aí a parte pediu que antes da instrução processual que ele analisasse o que foi feito escrito na alegação de preliminar e aí por esse motivo de eliminar para que ele se manifeste para que o juiz a coca o juiz lá de doutor Gilmar que ele se manifeste acerca da alegação e depois suspendendo a audiência de eliminar nesse sentido a procuradoria geral de justiça acompanhou inclusive e eu estou simplesmente confirmando a eliminada como vota desembargadora sonha Maral também não tenho dúvida em acompanhar desembargador é mais uma vez hoje amanhã está nesse sentido de fazermos temos algumas decisões por omissões infelizmente dos juízes de primeiro grau desnecessárias e portanto talvez alguns recursos que nós estamos a julgar hoje não estivessem em pauta mas eu acompanho vossa excelência eu também não tenho dúvida em acompanhar vossa excelência desbarrador Bonfim e anuncio o resultado por unanimidade de acordo com o parecer da procuradoria geral de justiça conheceu e concedeu a ordem os exatos termos do voto do relator senhoras eminentes pares doutor Joaquim Lobato nós concluímos a nossa pauta eu quero agradecer a participação de todos pedir minhas desculpas porque se essa sessão está sendo feita por vida ou conferência uma das razões a minha impossibilidade de estar presente presencialmente mas no dia 14 já estaremos todos juntos aí matando as nossas saudades um do outro tá muito obrigado a todos um abraço e uma boa semana para todos felicidades bom dia bom dia obrigado Duval agradeço tchau tchau